Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos Burgos, eu sou técnico e instrutor de eletrônica há bastante tempo já. Talvez alguns de vocês que estejam vendo esse vídeo já me conheçam. Para quem não me conhece, eu sou o fundador e um dos donos da empresa Burgos Eletrônica Limitada e a nossa empresa é especializada em fazer cursos em vídeo de nossa própria autoria. Nós somos os parceiros comerciais da Esquema Fácil, mas nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês uma novidade que nós temos agora à venda em nossas lojas na Esquema Fácil e na Burgos Eletrônica, que é esse fantástico gravador de EEPROM. Esse gravador de EEPROM é diferente daquele gravador que nós vendíamos há uns tempos atrás, porque ele já tem uma conexão USB, através desse cabo aqui, você pode ligar o gravador na porta USB de qualquer computador, notebook ou tablet e ele tem duas opções de gravação de EEPROM. Ele pode ser usado para gravar as EEPROMs da série 24 e da série 25. As da série 24 eram usadas nos televisores mais antigos e as da série 25 são usadas nos televisores atuais. Portanto, isso daqui é um instrumento essencial na bancada dos técnicos reparadores de televisor hoje em dia, porque muitos defeitos que você pega nos televisores hoje são devido a falhas na EEPROM. Tanto a EEPROM 24 quanto a EEPROM 25, porque a EEPROM é uma memória que... Essa memória pode conter os ajustes do televisor ou até o software de funcionamento dele. Ou seja, se der problema nos dados armazenados na EEPROM, o televisor pode ficar desregulado ou então nem funcionar, dependendo do tipo do televisor e do tipo de EEPROM que ele usa. Então, com esse gravador você pode regravar tanto as EEPROMs da série 24 quanto as EEPROMs da série 25. Nós temos a opção de gravar as EEPROMs do tipo DIP, que são essas daqui, aquelas que você encaixa no soquete diretamente, como por exemplo, essa EEPROM que eu tenho aqui é uma ATM-LU818, ou seja, é uma 24-C08. Então, basta você colocar aqui no soquete, encaixou aqui. E as EEPROMs da série 25 também. Agora, muitos televisores hoje utilizam as EEPROMs do tipo SMD, tá vendo? Essa daqui é uma EEPROM 25Q64, essa aqui, que é usada nos televisores modernos. Para essa EEPROM a gente tem um adaptador aqui, tá vendo? Esse Clip, que é um adaptador, ele tem um soquete embaixo, é vendido separadamente, ele não faz parte do gravador, mas você pode comprar ele na nossa loja também, ele é vendido separado. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente encaixa para um SMD aqui nesse adaptador. Percebam que em um dos cantos do chip tem uma bolinha que indica o primeiro pino, no caso é esse. Você coincide com a marquinha número 1 aqui, tá vendo? A primeira trilha. Então você abre o Clip, segura ele aberto, e com uma chavinha de fenda você empurra o chip aqui, centraliza ele em cima das trilhas, tá vendo aqui? E aí você solta o Clip, e aí o Clip vai segurar o chip aqui em cima desse adaptador, dessa peça, para que você possa encaixá-lo no soquete. Detalhe que aqui nós temos um chanfro desenhado no próprio adaptador. Esse chanfro aqui, você vai coincidir com o chanfro que tem no soquete. No nosso caso, o soquete está aqui, ó, o chanfro do soquete. Você só encaixa ele aqui, ó. Só encaixa ele direitinho aqui. E ele já está pronto para gravar essa E-Prom SMD. Então, como vocês viram, esse gravador pode gravar E-Proms do tipo Deep, que são essas daqui, ou do tipo SMD. Aqui nós temos uma E-Prom 24C08, de 8Kbytes, uma 24C01, de 1Kbyte, uma SMD 24C16, de 16Kbyte, e aqui uma 25Q64. Essas 25, elas já têm uma capacidade de armazenamento bem maior, na faixa de megas. Algumas têm 8 MB, algumas têm 16 MB, ou seja, elas já possuem muito mais espaço de armazenamento do que as 24. É por isso que elas são usadas nos televisores mais modernos. Então, esse aparelho aqui, como eu falei para vocês, não pode faltar na bancada do técnico de TV, porque muitos defeitos que ocorrem nos televisores são devido a falhas no programa gravado nas E-Proms. Às vezes o cara troca uma placa principal de um televisor por causa de uma E-Prom que perdeu os dados ou ficou corrompido os dados. aonde, se ele gravasse aqui no gravador, ele já recuperaria o funcionamento da placa. Essas E-Proms aqui, que eu mostrei para vocês, elas não acompanham o aparelho, nem o adaptador. O adaptador é vendido separado. As E-Proms você pode comprar e gravar, colocar no aparelho, ou então você pode tirar do aparelho, gravar e colocar de volta. Aí fica a critério de cada um. Se você quiser, por exemplo, comprar uma outra e pôr um igual ao do aparelho, gravar e colocar no aparelho, pode também. E aí fica por conta de cada um. Detalhe importante. Esse gravador, ele utiliza um software, um programa para funcionar. Esse programa, ele é instalado no computador e você roda ele, e daí, através dele, que você vai fazer a gravação, a leitura da E-Prom. Você pode ler os dados da E-Prom, guardar o arquivo, ou então você pode gravar ou apagar a E-Prom. Então, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou colocar o gravador no meu computador lá, e vou mostrar para vocês como que faz, como que a gente instala o programa, como é que a gente roda, como é que a gente lê, grava e apaga os dados da E-Prom. Outra coisa, esses dados de E-Prom, vários deles você acha na internet, e tem outros que o nosso parceiro comercial Esquema Fácil tem para vender lá. Então, assim, tem dados que você tem que comprar, e tem dados que você acha na internet. Depende do que você precisa. Mas, eu posso garantir para vocês que vale muito a pena ter esse aparelho, porque esse aparelho, você vai economizar tempo, e vai economizar dinheiro, e muitos consertos. Vai aumentar bastante a sua margem de lucro. Agora, nós vamos ver como é que usa lá o software lá no computador. O software roda no Windows XP, no 7, no 8 e no 10. Não se preocupem com isso. Então, pessoal, junto com o seu gravador, você vai receber esse arquivo aqui, que na verdade é uma pasta chamada Programa do Gravador Série 24 e 25 Deep e SMD. Então, eu coloquei essa pasta na minha área de trabalho, do meu computador, mas você pode colocar em qualquer lugar do seu computador. Aqui embaixo, eu coloquei uma pastinha chamada E-Prom, e aqui dentro, eu coloquei dois arquivos para gravar no CIS. Um é de um televisor Philips, convencional de tubo. Aqui o modelo dele. O arquivo tem extensão .bin, BIM. E aqui é de um outro televisor da Toshiba, um televisor LED, um arquivo BIM. Inclusive, a gente pode ver a diferença do tamanho deles. O primeiro arquivo é para ser gravado no CIS da Série 24, que é um televisor convencional. O segundo arquivo já é para o CIS da Série 25. Então, eu coloquei aqui apenas para servir de exemplo, para vocês verem como é que a gente vai fazer a gravação da E-Prom. Antes de você usar o seu programa, é bom verificar se o seu sistema operacional é de 32 ou de 64 bits. No meu caso aqui, o meu sistema operacional é de 64 bits, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica isso. No caso, você vai ter que entrar no painel de controle e o procedimento para entrar no painel de controle varia um pouquinho de acordo com a versão do Windows que você tem. No meu caso aqui, esse Windows aqui, ele tem um sistema de entrar no painel de controle usando as teclas Windows X e aqui a gente entra na parte do sistema, sistema e segurança. Nós já estamos dentro do painel de controle, sistema e segurança. e aqui em sistema, ver o nome deste computador. Você clica aqui e observe aqui, tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, processador com base em X64. Então eu já sei que o sistema operacional do meu computador é 64 bits, mas o seu pode ser 32. Então é bom você ver isso antes de trabalhar com o programa do gravador. Feito isso, você vai abrir a pasta onde estão os arquivos do gravador. Aqui dentro você vai abrir a pasta soft e dentro dela nós temos mais quatro pastas e um arquivo de instruções de instalação do programa. Bom, você pode ler o arquivo de instalação, está bem fácil, mas nessa pequena videoaula aqui eu mostro como é que faz. A gente vai usar, se o seu sistema for de 32 bits, você só vai usar a pasta 1. Se for de 64, você vai usar a pasta 1 e a pasta 2. No meu caso, eu vou usar a pasta 1 e a pasta 2. Com o gravador desconectado do computador, você vai abrir a pasta 1. Aqui dentro tem uma outra pasta CH341, você abre. E dentro tem mais três pastas, software, USB driver ou USB driver, USB to TLL driver ou USB to TLL driver, os nomes estão em inglês. Você abre a pasta que tem o nome mais comprido. E aqui dentro tem um aplicativo. Você vai instalar esse aplicativo, dá um clique duplo. Vai abrir essa janela aqui, você clica no install, espera um pouquinho. Instalou, você dá um ok, fecha essa janela, volta. Agora, nós vamos conectar o gravador no computador. Pronto, o gravador já está conectado. Se o seu Windows for de 32 bits, você vai abrir essa pasta USB driver e instalar o aplicativo que tem aqui. No meu caso, como o meu Windows é de 64, eu volto, abro a pasta 2 e instalo esse aplicativo da pasta 2. Dá um clique duplo, vai abrir essa janela, está vendo, de 64 bits, clico no install, espera um pouquinho, instalação foi feita, dá um ok, fecha essa janela e aí sim, o meu gravador já está pronto para ser utilizado. Agora, você vai abrir novamente a pasta 1, CH341 e agora sim, você vai na pasta software e aqui dentro, você tem o aplicativo, o programa que vai rodar o seu gravador de e-pron ou de flash, flash ou e-pron, que esse programinha é chamado CH341A. Para você não ter que ficar abrindo pasta toda hora, você faz o seguinte, clica com o botão direito do mouse e envia ele para a área de trabalho do seu computador, está vendo aqui? Enviar para a área de trabalho, porque aí você já vai direto na área de trabalho e abre ele por lá. Pronto. Então, aqui nós já temos o atalho do programinha na nossa área de trabalho do computador. Eu só vou dar um clique duplo aqui para apagar essa palavra atalho. Então, o programa é esse, é CH341A que você vai usar em conjunto com o seu gravador de e-pron. Então, nós vamos abrir aqui o programa e aqui você tem a interface do programa que vai ser usado junto com o gravador de e-pron. originalmente esse programa vem em três idiomas no chinês simplificado, no tradicional e inglês e nós também acrescentamos mais um idioma que é o português. Então, aqui do lado esquerdo nesse menu nós temos as duas opções as e-prons 24 e 25 apesar que no caso das 25 elas são mais memória flash. Aqui no caso das e-prons 25 que é as memórias flash nós temos os fabricantes o inbound é um deles mas tem outros fabricantes aqui está vendo? E aqui o código da e-pron 25 no nosso gravador que estamos usando aqui como como demonstração nessa videoaula eu coloquei duas e-prons nele ao mesmo tempo eu coloquei uma 24 e uma 25 a 24 que eu coloquei nele é uma 24 C08 então essa aqui a gente seleciona aqui 24 C08 da TML aqui está vendo o espaço que ela tem para armazenar e no caso da 25 se você não sabe qual é a e-pron que você está usando aqui eu não sei vamos supor que eu coloquei aqui um fabricante qualquer uma e-pron qualquer se você não sabe qual é a 25 que você está usando clica aqui em detectar ou detectar está vendo? ele já detectou que é do fabricante Winbound e o código dela 25Q64BV então no caso da e-pron 25 você nem precisa nem precisa ler o código dele você clica aqui em detectar e o próprio programa acha para você o código e aqui tem uns parâmetros dessa memória como tamanho a capacidade de armazenamento dela e por aí vai então aqui observe que ela está vazia não tem dado nenhum nela aqui os menus são fáceis de ver está tudo em português abrir salvar preencher trocar automático tal 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 detectar se o C aí está vazio fazer a leitura gravação verificar a gravação se não tem erro apagar os dados da e-pron abortar e sair do programa aqui então isso aqui não vai ter segredo para vocês utilizarem vou fazer agora uma demonstração para vocês como gravar uma e-pron 24 então nós colocamos aqui aqui no type que é o tipo da e-pron colocamos 24 aqui nós temos encaixada no gravador é a 24C08 está vazia está vendo então nós vamos abrir lembra na área de trabalho que a gente tinha deixado uma pastinha chamada e-pron está aqui essa pastinha a gente abre ela e aqui dentro eu tinha deixado dois arquivos lembra dos arquivos 29PT4631 e o Toshiba 32PB200T no caso a e-pron 24 vai ser usada com o televisor da Philips que é um televisor antigo a memória dela é uma memória 24 uma memória que tem pouco espaço de armazenamento a da Toshiba já é uma TV nova já é uma TV LED a memória dela já é 25 então a da Philips usa a memória 24 e a da Toshiba usa 25 nesse exemplo aqui então eu abro o arquivo da Philips aqui o arquivo está vendo esse arquivo que eu tenho gravado o que precisa ser gravado na e-pron daquele modelo de TV Philips então simplesmente eu tenho o arquivo aqui agora é só clicar no gravar aqui e aqui CI e Buffer estão iguais significa que foi gravado você dá um ok aqui aqui o arquivo foi gravado na memória e-pron 24 se você quiser conferir você pode até sair dela por exemplo aqui voltar para voltar para o modelo que você está usando 24 C08 você vai fazer a leitura aqui você colocou na memória na memória e-pron que estava ali então você vai fazer a leitura da memória aqui está vendo esses são os dados gravados estão gravados agora na memória 24 encaixada no gravador se você quiser apagar esses dados você vai aqui apagar e pronto e aí você lê de novo a memória aí ela está apagada está vendo você apagou os dados aqui se você quiser gravar de novo você abre o arquivo outra vez aqui está o arquivo aí você clica no gravar pronto ele gravou no chip agora vamos por o seguinte se você colocar um chip já gravado e mandar ele ler aqui ele lê o chip tem esses dados aqui gravados no chip ou seja se você tirou de um televisor que já está gravado se você quiser armazenar esses dados no seu computador você vai aqui no salvar e aqui você põe um nome qualquer por exemplo arquivo philips 29pt 4631 4631 4631 dá um ok aqui e pronto esses dados aqui eles já ficaram gravados aqui no seu computador está vendo então você pode gravar ou então você pode você pode abrir o arquivo gravar na EEPROM ou então você pode abrir uma EEPROM já gravada e salvar o arquivo no seu computador como nós vimos aqui se você quiser apagar a EEPROM você já salvou os dados se quiser apagar você clica aqui no apagar apagou ok verifica verificar ler né no caso pronto leu está apagado aqui não tem mais dado nenhum grava grava as EEPROM da série 24 muito fácil eu acho esse programa aqui bem mais fácil de usar do que o Pony Prog por exemplo agora vamos ensinar como é que faz a gravação da EEPROM 25 da Flash você clica aqui no tipo de EEPROM 25 flash se você não sabe qual é põe no detectar ele mesmo já ajusta os parâmetros aqui da EEPROM ou da Flash e aqui como eu tenho uma flash encaixada que é essa aqui eu vou abrir o arquivo lá na pasta lembra que eu tinha o arquivo da Toshiba a Toshiba usa uma memória 25 então você abre aqui está vendo aqui esses são os dados da TV Toshiba daquele modelo os dados de funcionamento daquela TV então simplesmente você vai clicar aqui no gravar e como essa memória é maior tem maior capacidade de armazenamento está vendo a barrinha aqui da gravação isso aqui vai demorar um pouquinho para gravar então a gente vai esperar terminar a gravação aqui terminando a gravação está vendo dependendo do tamanho da memória agora ele vai verificar esses dados dependendo da memória a gravação pode levar de 1 a 5 minutos depende do tamanho do chip ou um pouquinho mais e depende também da velocidade do computador então nesse caso aqui ele terminou de fazer a gravação e agora ele está verificando os dados aqui terminando de fazer a verificação dos dados isso demora um pouquinho também pronto CI e Buffer estão iguais quer dizer que já está gravado dá um ok pronto a EEPROM 25 já está gravada com esses dados aqui está vendo ele não ocupou muito espaço da EEPROM está vendo aqui ele ocupou esse espaço olha quanto espaço em branco ainda tem para gravar nela e se você quiser mesmo que você sair aqui do programa e voltar para lá você manda ler EEPROM ele demora um pouquinho para ler está vendo aqui terminando de fazer a leitura do chip está aqui dados gravados no chip lembrando que enquanto ele estiver fazendo a leitura apagando dados ou estiver gravando dados ele deixa todos os controles aqui os menus todos inoperantes até terminar o processo então aqui os dados gravados na EEPROM 25 está colocado no gravador se você quiser se você colocar no gravador um chip que já tem dados gravados se quiser salvar é o mesmo processo da outra aqui você só digita o modelo da televisão e dá um ok e salva o arquivo no computador então é abrir esse gravador ele tem opção automático que você clica aqui ele já inicia automaticamente a gravação já verifica já lê EEPROM tudo direitinho uma vez só e aqui esse esse botãozinho aqui ele detecta se o CI está vazio ou não no caso como o CI tem dados se a gente clicar ele vai indicar que o CI não está vazio se não tiver dados no CI você clicar aqui ele vai dizer para você que o CI está vazio se você quiser apagar é a mesma coisa da outra você clica aqui no apagar o apagamento é rápido ó por favor veja se está vazio aí você clica aqui CI vazio ele vai verificar isso para você leva um tempinho aqui terminando de fazer a verificação ele indica aqui o CI está vazio ok então é assim que funciona o programa do nosso gravador bem fácil de usar tem a tecla direto aqui no menu direto ler o CI gravar o CI verificar a gravação apagar o CI e tem as teclas aqui de salvar os dados abrir os dados em resumo é um programa bem fácil de você utilizar lembrando que o procedimento de você instalar os drivers no computador é só a primeira vez primeiro uso depois os drivers já estão instalados você só vai precisar rodar o programa que é esse daqui para poder gravar e salvar os dados das EPROMs tanto da série 24 quanto da série 25 então pessoal como vocês viram o programa é bastante fácil de usar e esse gravador você pode adquirir em nossas lojas virtuais na http loja.burgoseletronica.net na www.lojaburgoseletronica.net ou na www.lojaburgoseletronica.com.br o nosso parceiro comercial www.esquemafacil.com.br e no Clube do Técnico Brasil também então muito obrigado pela atenção de vocês e aproveitem que esse aparelho aqui vai ajudar bastante nos consertos e no Clube do Técnico Brasil no Clube do Técnico Brasil e no Clube do Técnico Brasil vai ajudar bastante e no Clube do Técnico Brasil no Clube do Técnico Brasil